Aqui, aqui. Eu acertei duas chamuscadas nele. Tá. Acertei no alto. Matei! Não foi a primeira vez que eu fiz isso. Não foi a primeira vez. Chegando gente voando aqui. Embaixo. Na vida. Derrubei. Na vida. Orochando. Derrubei. Matei. Derrubei. 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 Fudeu. Derrubei. 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 Ai, velho. Fechou a porta, inimigo. Derrubei. Derrubei. Desporta ele pra mim. Derrubei. Ah, eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã. Derrubei. Tem mais, hein? Eu vou oito. Aí. Eu também. Isso, dá voadora no vento. Isso, dá voadora no vento. Eu vou oito. Um, que se você quiser. Um, que se você quiser. Um, um, um. Um, dois, um. Não, um, dois, três. Um, dois, três. É um, dois. Ah, dois. Ae time, jogou uma bufinha nessa Finaliza ali Guarda para o nosso lado O que é isso? Ae time, jogou uma banha Ae, jogou um belaça Ele vai fazer um ato Ae, jogou um danço Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu acertei dois tiros e não caiu. Não, é o cara que ela reviveu. Eu acertei dois tiros e dois tiros e dois tiros. Eu acertei dois tiros e dois tiros e dois tiros e dois tiros. Eu acertei dois tiros e dois tiros e dois tiros e dois tiros e dois tiros. Eu acertei dois tiros e dois tiros e dois tiros e dois tiros e dois tiros. Eu acertei dois tiros e dois tiros e dois tiros e dois tiros. Meu irmão, de devolta.